Abertura E se ela se ocultava em velos cinza, hoje ela o ostenta com o mesmo orgulho. Não é mais nem apelo ou doação, é a condição humana se cumprindo. As diferenças jazem no seu ângulo para garantir nossa razão de ser. Se ainda for conquista, não é tua, será dela. Abertura